É um poema, hein, gente? Vamos escutar, gente. Essa poesia é da minha autoria. E pensando nos poetas da nossa região, um antigo poeta por nome Vicente de Carvalho, qual traz o nome desse lugar tão maravilhoso que é Vicente de Carvalho aqui em Guarujá? 5 de abril de 1866, nascia um amante da poesia em prosa ou cordel, um abolicionista fiel, seguindo seus ideais, a gosto dos pais formado a bacharel. Em Franca foi fazendeiro, na política deputado, amante da poesia, por santos apaixonados, onde nasceu e foi criado. Praças, praças, vilas e avenidas, Vicente será lembrado. Seus versos levavam a paz ao caminho do amor. Vicente, assim, pregava com poesia e ardor, o poeta que sempre recitava a poesia do amor. Apois, assim, pregava com poesia e amante da 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 poesia.